Olá, olá a todos vocês, a todas vocês, esse é mais um capítulo da Rádio Freud, um podcast que visa trazer a psicanálise para quem quer saber. Eu sou Leandro dos Santos, sou psicanalista, idealizei esse projeto e estou muito satisfeito em prosseguir agora, aprofundando um pouco mais o que eu trouxe no primeiro capítulo, que foi uma exposição geral. Aliás, eu sugiro para quem tiver interesse em assistir e ouvir também esse podcast, eu sugiro que seja progressivo, um capítulo após o outro, porque geralmente há conexão com os capítulos anteriores e, por que não, também dizer com os posteriores. Então hoje eu vou iniciar com uma pergunta que pode parecer prosaica, pode parecer até banal. Afinal, o que leva alguém a um psicanalista? Quando eu pergunto desse jeito, esse enunciado, afinal, o que leva alguém a um psicanalista, pode despertar em quem está assistindo, em quem está ouvindo, uma curiosidade, afinal, mas pra que alguém faz análise, a troco de quê, quais são as causas, as razões ou as motivações que podem levar alguém a um analista? Bom, primeiro lugar, eu fiz uma lista aqui, elenquei aqui, fazendo uso da minha memória, eu elenquei 20 razões pelas quais eu percebo, claro, a partir do meu consultório, eu só posso falar da minha experiência clínica, as possíveis razões que levam alguém a me procurar. É importante frisar que a pessoa vai no psicanalista em último caso, eu percebo isso. A pessoa passa por outras possibilidades, afinal, a pessoa precisa estar num certo nível de aceitação de um mal-estar para procurar ajuda. Então, a partir do momento que a pessoa diz, nossa, tem algo que não está bem, eu não estou satisfeito, não estou feliz, alguma coisa dói, a pessoa começa a se movimentar, via de regra, ela começa a falar com as pessoas à volta, da própria família, os amigos, isso não funciona, por uma razão muito simples. O interlocutor, o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, o amigo, o colega de trabalho, o chefe, eles vão se envolver, eles vão dar a opinião deles a partir do que eles pensam, a partir da experiência de vida deles, nem acho que isso esteja errado, mas a questão é que por trás dessa boa intenção, nossa, eu vou te ajudar, poxa vida, tira isso da sua cabeça, meu Deus, não, você não devia pensar isso, isso não tem nada a ver, por que você fez isso? Não ajuda em nada, geralmente deixa a pessoa pior, por uma razão muito simples, as questões ditas psicológicas, elas precisariam ser tratadas com o máximo de neutralidade, com o máximo de uma distância ética, isso não acontece nas nossas amizades, eu mesmo, quando estou com meus amigos, também dou minhas opiniões, e claro, são opiniões calcadas na minha própria experiência pessoal, que serviu para mim, funcionou para mim, porque é fácil, é muito fácil falar da vida dos outros, e do alto da nossa experiência, supor que nós temos a resposta, o jeito certo de fazer, não é bem assim, a vida real não é bem assim, então, um psicanalista, de alguma maneira, é um profissional que se interessa por essas questões, por essas temáticas, esses tópicos, e tem condição de oferecer algo que possa tratar disso, eu gosto muito desse verbo, tratar, tratar, especialmente na língua portuguesa e no Brasil, a gente conecta, a gente conecta muito com o tratamento médico, que nada mais é do que uma possibilidade de tratar algum tipo de doença e curá-la, eventualmente, ou ocorrer, como os médicos dizem, a remissão dos sintomas, eu não sinto mais isso, estou ótimo, fui no médico, tomei um remédio, ok, esse é o tratamento, mas quando a gente fala em tratamento psicanalítico, a gente está falando de uma outra coisa, a gente está falando de um tratamento das questões, um tratamento do tema, um tratamento do assunto, espera aí, vamos sentar e vamos tratar disso, vamos cuidar disso, vamos analisar isso, afinal, a psicanálise, vamos analisar o que pode estar por trás, os possíveis ângulos, vamos tratar disso, então é mais um tratamento parecido com um tratamento que nós damos a uma peça de ouro, por exemplo, uma peça de cobre que está envelhecida, nós tratamos com os produtos químicos, a flanela e, nossa, o produto funciona bem, nossa, essa peça aqui estava preta, agora ela está muito bonita, parece nova, isso é um tratamento, então quando a gente fala em tratar das questões, a gente está dizendo muito mais disso, a gente não está pensando necessariamente numa cura como a medicina, ou mesmo numa remissão dos sintomas, a ideia não é essa, então a pessoa pode procurar um psicanalista e tratar dessas questões, mas como eu disse anteriormente, o psicanalista é o último, isso eu posso afirmar, a pessoa passa por várias experiências terapêuticas antes, então vamos pensar em algumas, o sujeito pode buscar conforto na religião, por que não? Na religião ele pode participar de rituais, de episódios em grupo que eventualmente possam talvez ajudar, ele pode conversar com o padre, com o pastor, com o rabino, com o conselheiro espiritual, não importa, ele vai em busca e tenta de alguma maneira obter alguma forma de alívio, o sujeito pode ir no centro espírita, o sujeito pode ir num terreiro de umbanda, o sujeito pode se aproximar de outras práticas, a yoga, por exemplo, a respiração, o sujeito pode se inscrever numa academia de musculação, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou melhorar, ok, são possibilidades, mas, como eu disse, a vida real não é bem assim, às vezes a coisa pode ajudar, às vezes a coisa pode mascarar uma questão que por vezes pode ser muito séria, por que não? Muito séria, então seria interessante um tratamento profissional, quando a gente fala de profissional, nós já caímos num outro campo, que é a área da saúde, então o sujeito pode ir num médico, que seria, por exemplo, o psiquiatra, que é um profissional médico que tem como hipótese central uma causa orgânica, biológica, e partindo disso, oferece toda uma gama de medicações, de medicamentos, que em tese poderiam ajudar o sujeito a, de alguma maneira, modificar essa situação que o fez procurar o psiquiatra. A segunda possibilidade é um psicólogo, ou psicoterapeuta, tanto faz, que também é um sujeito que estudou a psicologia, a ciência, como eu expliquei no capítulo anterior, fez uma graduação e depois estudou a psicoterapia, e a partir do seu arsenal de possibilidades, ele também oferece algum tipo de tratamento para essa pessoa que o procurou. O psicanalista, assim como o psicólogo, o psicoterapeuta, o psiquiatra, também recebe essa pessoa e de alguma maneira vai caminhando num tratamento que visa algum tipo de transformação, algum tipo de alteração. Então, quando alguém me procura, a primeira pergunta que eu faço, antes isso era só presencial, hoje é presencial e online, mas eu faço a mesma pergunta, ô fulano, o que te traz aqui? Eu gosto de destacar esse começo, porque quando a gente pensa nessa sucessão de palavras, o que te traz aqui? Ele não está vindo porque ele quer, ele está vindo porque alguma coisa mais forte dentro dele está fazendo com que ele procure ajuda e acabou chegando até mim por qualquer via, por qualquer tipo de contato. Hoje em dia, as pessoas chegam pelos contatos mais curiosos, tem o boca a boca, alguém que me conhece, alguém que já fez tratamento, outro profissional. Então, resumindo, quando eu faço essa pergunta, a pessoa começa a falar e aí já tem um ponto. O que traz essa pessoa a esse lugar, a esse profissional que é, no fundo, pouco conhecido das grandes massas? A pergunta inicial que eu disse, o que traz alguém a um analista, o que leva alguém a um analista, ela precisaria ser pensada a partir de um episódio muito pitoresco entre a filha do Freud e o seu pai, Sigmund Freud, 1938, Freud morre em 1939, então, em 1938, Freud já estava bastante adoecido, ele teve um câncer no maxilar, precisou, inclusive, de uma prótese, foi uma coisa bem complicada, não podemos esquecer que o tratamento do câncer em 1938 seria muito diferente do tratamento de hoje, então, provavelmente, Freud sofreu bastante durante esse final de vida e a filha dele, Anna Freud, certa vez, Freud estava deitado, é o que contam, não há nenhum registro formal do próprio Freud ou dela falando isso, mas muita gente conta, então, deve ser verdade. Ela pergunta a ele, pai, você estudou a alma humana durante quase 60 anos, afinal, o que é uma pessoa feliz? Interessante essa pergunta, porque a felicidade é um tópico, é um tema que é estudado por muitos campos do saber, muitos, muitos, a psicanálise não teria nenhuma autoridade para dizer algo definitivo sobre o que faz alguém feliz, não, eu acho que o Freud disse a partir da experiência dele e ele falou uma frase que ficou marcada e, puxa, como ficou popular no Brasil, que ele disse, aquele que pode amar e trabalhar. É interessante porque em alemão a palavra amar e a palavra trabalhar ela não tem o mesmo significado que a gente tem na língua portuguesa ou especialmente no nosso imaginário, o Freud falou amar e trabalhar, portanto, temos que pensar sobre isso. Ele, na verdade, usou o alemão lust and arbeiten. Lust, que é um próximo do inglês, lust, de desejo, diria muito mais da condição humana de poder usufruir, desfrutar, por que não, desejar algo, enfim, uma coisa mais sutil do que o amor propriamente dito, porque nós brasileiros falamos amor, a gente já pensa, duas pessoas se amando, etc. Não é bem assim, não existe amor, só amor romântico, ou só amor erótico, genital, são vários tipos de amor na sociedade que faz o laço entre as pessoas. Eu brinco que o amor é o óleo que lubrifica as relações sociais. Então, quando o Freud está falando de amor, ele está falando muito mais da potência de cada um de poder realizar, de poder desfrutar, de poder usufruir, e é curioso porque no consultório isso é comprovado clinicamente, algumas pessoas não conseguem realizar. É impressionante a dificuldade que a pessoa tem de passar das próprias ideias, da sua imaginação, tornar real aquilo, é impressionante. Então, nesse sentido, me parece que o Freud foi muito preciso. E a outra parte seria o trabalhar que nós também, brasileiros, na língua portuguesa, a gente liga muito com o trabalho remunerado, ah, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou ser um profissional, vou ser reconhecido, vou ter sucesso, essas coisas, mais ou menos. O Arbae tem, não estaria muito ligado ao trabalho como nós imaginamos. Também teria uma vertente da realização, de tornar real, ou seja, aquilo que o humano consegue transformar, comparativamente, por exemplo, com os animais, aquilo que o ser humano realiza, já talvez desde criança, por meio das brincadeiras, até na vida adulta, enfim, o que nós queremos produzir, talvez pudéssemos pensar até em termos de legado para quem vem depois da gente. Então, amar e trabalhar é de fato uma expressão que ficou muito abrasileirada e, como psicanalista, posso afirmar, é o que leva alguém a um consultório de um analista. Ou a pessoa tem dificuldade no amor, ou a pessoa tem dificuldade no trabalho e uma terceira possibilidade, ela tem dificuldade em ambos os campos. Então, afinal, como tratar isso? Ok, Leandro, a sua linha de raciocínio está interessante, Leandro, Freud disse isso e isso que seria os pressupostos para alguém ser feliz, então, quem procura um psicanalista não está necessariamente feliz. sim. Ninguém procura um psicanalista bem. Eu nunca pergunto Oi, tudo bem? Se estivesse bem, a pessoa estaria ali no meu consultório. Não estaria investindo tempo, dinheiro, energia, vontade, libido para me contar coisas, estabelecer uma relação comigo mediada pelas palavras visando uma transformação. É uma aposta muito séria, exige coragem. A dificuldade de fazer análise não é dinheiro, tempo, são desculpas, é coragem para de fato se repensar, se analisar, não é ser analisado, é se analisar e a partir dessa análise mediada pelas palavras com o psicanalista, agir, agir para mudar a vida. Isso demanda muita coragem, é muito mais fácil se queixar, reclamar, culpar alguém. Isso é uma delícia, você culpa alguém pelos infortunos da sua vida, você não tem responsabilidade nenhuma. Então, a partir do que Ana Freud disse ao Freud e com a resposta dele, aquele que pode Lassenar Biden, aquele que pode amar e trabalhar, valeria a pena pensar nesse pode, porque acho que tem muito mais a ver com potência do que com força ou com intenção, eu acho que é a potência de poder usufruir, desfrutar, realizar, inventar, ou seja, parece que tem algo que barra o sujeito, tem algum obstáculo aí. E esse obstáculo de fato atrapalha a própria vida da pessoa, não tenho dúvida. Isso eu posso afirmar, eu não tenho dúvida, nós temos obstáculos internos, barreiras internas que nos impedem de inventar uma vida que vale a pena ser vivida, inventar uma vida mais rica, inventar uma vida da qual você se orgulhe lá no final, quando você olhar para trás. o Freud tem uma frase belíssima, bom, falarei várias, mas tem uma que ele fala que é maravilhosa, ele fala quando você chegar no final dos seus dias e olhar para trás e ver os dias em que você lutou, foram os seus melhores dias. Então, Freud tem essa coisa dramática da luta, mas eu acho que de fato para a gente poder inventar uma vida que a gente se orgulhe, é uma batalha, tem que lutar mesmo. não se orgulhar nesse sentido de eu sou melhor que os outros, eu sou especial, isso é ego, não é disso que eu estou dizendo, eu acho que é importante a gente tomar as rédeas da vida nas próprias mãos e poder, como diria o Freud, amar e trabalhar, inventar saídas, inventar saídas para os nossos dilemas, para as nossas dúvidas, para os penhascos, para as estradas que por vezes temos que asfaltar, que realizar, para os trechos, para as trilhas, para os caminhos, para os desvios, isso tudo é de responsabilidade da gente, a vida é nossa e a gente tem que inventar um caminho para a gente. Então, quando o Freud inventa um método, que é o que eu vou falar várias vezes aqui no podcast, esse método de alguma maneira ele tem uma concepção ética do que seria a maneira de tratar esse mal-estar que eu estou trazendo para vocês, afinal, o que que leva alguém a um analista? É um mal-estar, ninguém vai porque está bem. E aí eu listei aqui, coloquei no papel 20 razões pelas quais alguém pode procurar um psicanalista nos dias de hoje, eventualmente, em cada situação particular. Então, vamos lá. Eu vou primeiro ler as 20 razões, fiz enunciados curtinhos aqui, depois vou voltar e vamos uma a uma, porque a minha intenção é mostrar para vocês que o que leva alguém a um analista, claro, como eu disse anteriormente, a pessoa pode ter procurado outras possibilidades, eu acho até bom, ela está se movimentando, ela está tentando, mas quando chega um analista a abordagem, o acolhimento é um pouco diferente, são vários elementos que diferem de outras possibilidades, eu gostaria de esclarecer, deixar isso claro, porque eu acho que isso talvez seja a essência desse podcast, é de alguma maneira, né, trazer o que acontece no consultório de um psicanalista, a partir da reflexão desse psicanalista, não posso falar por todos, obviamente, e com isso fazer as pessoas, os espectadores, os ouvintes, pensarem, repensarem a própria vida e talvez até se interessar pela psicanálise, que é uma coisa fascinante, então eu resolvi listar aqui as 20 razões pelas quais alguém pode procurar um psicanalista, provavelmente existem muitas outras, provavelmente outros psicanalistas adicionariam ou retirariam dessa lista muitos muitos enunciados, mas eu vou falar da minha experiência pessoal, então vamos começar, primeira, a dificuldade no amor, no amar e ser amado ou amada, amar e ser amado, essa, esse par, ele parece simples, mas não é, muitas vezes entendemos como amar nada mais do que uma ressonância de um desejo muito forte de ser amado, isso pode trazer dificuldades de várias formas, depois eu falarei disso, mas as dificuldades elas estão presentes de uma maneira ou de outra no amor, no amar e no ser amado, então eu chamei de dificuldades no amor. A segunda, o temor da solidão, é um medo de morrer só, muita gente fala disso, nossa Leandro, eu não vou conseguir me envolver amorosamente com alguém, sei lá, talvez, não vou ter um parceiro, uma parceira, constituir família, eu vou morrer só porque, sei lá, eu sou azarado, ninguém me aguenta, enfim, então isso é uma questão bastante comum. Agora, quando a gente fala de solidão, depois eu vou esmiuçar isso, é interessante pensar solidão num momento no qual a tecnologia aproxima tantas pessoas, basta usar o Tinder como exemplo, impressionante, o Tinder, o Tinder, ele economiza balada, mas mesmo com o Tinder, as pessoas continuam falando de solidão. Terceiro, medo do futuro, um futuro obscuro, um futuro incerto, um futuro de sofrimento, um futuro de privação, que às vezes se oculta por trás de falta de dinheiro, mas, no fundo, não é bem isso, é o futuro aterrador e não um futuro que possa ser positivo ou onde caiba as nossas expectativas, nossos planos, não, medo do futuro, não vai acontecer isso, o futuro vai ser complicado. Solidão versus euforia, eu enunciei desse jeito porque a solidão, já no segundo tópico eu disse temor da solidão, aqui eu estou dizendo da pessoa que de fato se sente solitária e ela se sente desconfortável porque a gente está em tempo de euforia, todos temos de estar juntos, todos temos de tirar foto para colocar nas redes sociais, sempre a felicidade, então o sujeito se sente, meu Deus, eu sou tão solitário, ninguém é, só eu sou solitário. Algo que se amarra aí seria o quinto, querer agradar a todos, então o sujeito gasta energia, tempo, gasta pensamentos, especialmente isso, uma atividade psíquica para tentar agradar o outro, eu não posso errar, eu tenho que agradar o outro porque com isso o outro vai gostar de mim, isso é uma uma missão impossível, é impossível agradar sempre o outro, então é uma demanda que as pessoas chegam, não porque elas querem agradar o outro, elas chegam a analisar porque elas não estão conseguindo, talvez ele vá me ajudar. Essa sexta é a famosa não conseguir dizer não, muito comum, as pessoas chegam ao analista reclamando dos efeitos, dos impactos, da incapacidade de dizer não, então isso é um elemento muito importante. Escolhas ruins, que vai desde eu sou o dedo podre, só escolho homem ou mulher, tanto faz, ruins, meu Deus do céu, eu nunca escolho o certo no trabalho, mesmo numa compra, meu Deus do céu, o que me faz sempre repetidamente fazer escolhas ruins. É importante pensar que o termo escolha é sempre entre duas coisas, A e B, se você escolhe A, você fica sem B, se você escolhe B, você fica sem A, então é importante, porque não é a ação de comprar determinada coisa, é uma escolha prévia antes de comprar. oitavo ponto é a insatisfação crônica, isso também é muito comum, a pessoa chegar no consultório e dizer, não sei, eu teria tudo para ser feliz, eu consegui tal coisa, eu tinha um plano, eu já alcancei, eu estou insatisfeito, nada me satisfaz, meu Deus do céu, tudo perde a graça, isso é muito importante também, o que eu devo fazer? Então é uma pessoa que na verdade não parece, mas sofre muito com isso, porque quem está olhando de fora diz, essa frescura, mimimi, não é verdade, a pessoa de fato não consegue, volta lá no Freud, usufruir, desfrutar, e também, claro, porque não realizar. A nona, sofrer com términos, isso é muito interessante, porque nós temos na vida os términos, claro, nós temos as separações, nós temos os fins, nós temos os finais, e tem gente que de fato não consegue, e a vida infelizmente é uma sucessão disso, a todo momento, até o último fim, que é o único fim que a gente tem certeza, que é a nossa morte. Então tem pessoas que não conseguem, sofrem muito com separações e afins. A décima, a sensação de não pertencimento, isso é uma coisa que é muito falada também no consultório, parece que eu não tenho lugar, parece que eu estou errado, parece que eu estou inadequado, parece que eu não sei entrar e ficar nos lugares. Isso é interessante, porque as pessoas falam que isso começou na infância, o sujeito continua se sentindo não pertencente, às vezes até na própria família, uma coisa muito interessante para a gente esmiuçar. Décimo primeiro, ficar no lugar de filho eterno. eu coloquei filho eterno de propósito, porque espera-se que um filho ou uma filha, claro, são bebezinhos, depois eles vão crescendo, crianças, etc., pré-adolescentes, adolescentes, vida adulta, e um dia, em tese, eles deveriam se afastar dos pais e poder inventar a sua própria vida, eventualmente, com alguém, ou mesmo morando sozinho, sou casado, tenho uma namorada, moro com a minha namorada, não tenho filhos, tenho filhos, não importa, mas tem que sair da posição de filho e é impressionante no meu consultório e conversando com colegas como isso se repete. O próprio Freud falava disso, a pessoa parece que não consegue sair da posição de filho ou de filha e isso gera consequências significativas na vida dessa pessoa. Décima segunda, culpa inexplicável, isso é muito interessante, o sujeito sente o mal-estar, mais ou menos ele consegue identificar como culpa quando o analista nomeia, aí parece que clareia e é interessante que a pessoa se sente culpada por tudo, tudo é culpa dela, isso passa a ser um norte da vida dela e quando a culpa chega ela sofre e sofre muito. Freud linca muito a culpa com o masoquismo, o sujeito parece extrair um prazer de se sentir culpado, eu sei que é paradoxal, quem está me ouvindo, quem está me vendo deve estar surpreso, mas não é fácil se livrar da culpa, o Freud brincava que o que move as montanhas é a culpa, tem um ditado que diz que a fé move as montanhas, o Freud falava não é a fé, é a culpa, porque a culpa de fato é uma potência dentro da pessoa e conforme ela aumenta a pessoa vai sofrendo cada vez mais e isso precisa ser tratado. O décimo terceiro é um paradoxo, essa precisa ter cabeça aberta, que as pessoas têm dificuldades, embaraços em lidar com o sucesso. Freud tem um texto muito bonito chamado Arruinados pelo Êxito, que em espanhol, puxa, é super legal a tradução, aqueles que sucumbem ao sucesso, é interessante que a gente pense que vai no analista quem fracassa, ao contrário, muita gente vai e teve sucesso e tem um embaraço, é como se ele não pudesse ter tido esse sucesso, ter sido bem sucedido ou eventualmente ter tido prazer inclusive com alguma coisa, então é muito interessante os mecanismos que subjazem essa questão. O décimo quarto, eu vou usar uma palavra também que na língua portuguesa a gente lida muito com a sexualidade, que é a impotência psíquica. Especialmente em português, na nossa realidade, impotência a gente já liga com uma dificuldade de ereção no pênis, ok, isso também, impotência, é claro, sexual, evidente, mas é a impotência psíquica no sentido de não consigo pensar, não consigo avançar, não consigo entender, não consigo criar, não consigo realizar, o Freud dizia que essa é uma das coisas que mais leva alguém ao psicanalista e eu tendo a concordar com ele, como se o sujeito não encontrasse potência para inventar saídas e poder, enfim, alterar a própria vida, coisa complicada. Décimo quinto, isso é muito comum, as pessoas sempre falam que é auto-sabotagem, que tem a ver com aquele tópico do embaraço com o sucesso, o sujeito arruma alguma maneira, algum jeito de se boicotar, não é o outro que o boicota, é ele que se boicota e ele tem sucesso, ele consegue impedir A, B ou C que ele estabeleceu na cabeça e aí a gente vai entender por quê, porque conscientemente ele quer uma coisa, mas em outra dimensão ele não quer e essa outra dimensão vence e ele dá um jeito. Décimo sexto, inibições variadas, isso é algo muito importante porque as inibições, elas estão presentes na timidez, elas estão presentes às vezes inibições intelectuais, dificuldade de entender, inibição no trabalho e não conseguir trabalhar também é uma questão muito recorrente. A décima sétima, eu pus aqui de maneira meio simplista, ser muito rígido, que a gente fala isso no senso comum, ah, tal pessoa é rígida, meu Deus, o que será que se oculta por trás dessa rigidez? Tem que ser assim, eu tenho de ser assim, as coisas deveriam funcionar desse jeito, a pessoa fica indignada, a pessoa fica presa, a pessoa se cobra muito, a pessoa fica irracível, a pessoa fica controladora, além de virar uma chata, óbvio, que rigidez é essa que toma a pessoa? A décima oitava é muito comum nos dias atuais, que é a infelicidade profissional, aí falando de fato do trabalho, é diferente de inibição, porque a inibição também pode estar presente no campo do trabalho, mas eu estou falando mesmo da infelicidade da pessoa sentir que só trabalha, enfim, para ganhar dinheiro, pagar suas necessidades, mas não vê nenhum sentido naquele dia a dia, né, eu sempre me remete ao filme do Chaplin, Tempos Modernos, parece que a pessoa está sempre apertando parafusos, e, aliás, a penúltima é o ciúme, isso é simples, todo mundo mais ou menos sabe, que todos nós temos ciúmes, mas algumas pessoas têm um grau elevado e que de fato inviabiliza as relações, porque a fantasia toma o lugar da realidade de maneira espetacular, e o psicanalista, ele tem como ajudar nisso, ele tem uma maneira de incidir nas causas do ciúme, que demora, como demora, mas a tendência é a pessoa lidar melhor com esse ciúme, com essa coisa que acaba tomando a vida dela, a pessoa muito ciumenta, ela acaba, inclusive, limitando a vida, porque ela está sempre sendo espoliada, sendo roubada, ou algo do tipo. E por fim, o último, esse é bem complexo, porque não dá também para a gente imaginar que a gente pode precisar ter uma regra genérica, isso vai muito de cada um, que são as dificuldades com o corpo. Quando eu falo de dificuldades com o corpo, a gente pode estar falando de dificuldades concretas com o corpo, ah, sou gordo, ah, sou magro, ah, sou baixo, sou alto. É interessante isso, sempre que eu atendo mulheres altas, existe mulher de um metro setenta, um metro e oitenta, e elas falam, ah, preferiria ser mais baixinha, porque eu sou mulher. Até bate, com o nosso imaginário, que o homem a protegeria, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas enfim, esse é um exemplo, eu sou baixinho, eu sou homem, sou baixinho, isso são questões mais, vamos dizer assim, mais banais, mas não que não tenha sua importância, enfim, mas enfim, não tem muito o que fazer nesse sentido, tem que ressignificar a relação com o próprio corpo. Mas eu estou falando de outras coisas muito mais profundas, muito mais complexas, lidadas a não se reconhecer no corpo, a tentar modificar o próprio corpo, às vezes com intervenções externas, muitas vezes da medicina, e também a dificuldade de se entender como homem e como mulher, porque a anatomia diz você é um homem, a ciência diz, você tem pênis, etc, saco escrutal, você é um homem, e você é uma mulher, você tem seios, vaginas, e não necessariamente cada um vai coincidir com essa descrição anatômica que a ciência, ela define inclusive até como lei, como ordem. Hoje existe um movimento muito intenso da questão de gênero, por exemplo, isso chega no consultório de uma maneira bem intensa e bem preocupante, do meu ponto de vista. Então a gente vai falar um pouco das dificuldades com o corpo. Bem, então, posto isso, eu gostaria de esmiuçar agora um pouquinho e para depois a gente poder avançar para outros pontos. Então vamos lá. Então eu pus no papel 20 enunciados, agora vou esmiuçar um pouquinho cada um deles. Eles, claro, representam a realidade evidentemente do meu consultório, o que eu percebo também na vida, provavelmente essa lista é incompleta, óbvio, mas eu acho que vale a pena pensar. Então eu pergunto para vocês que estão me ouvindo, que estão me assistindo, será que essas 20, esse índice de mal-estar, essas 20 questões, será que elas poderiam ser tratadas pelo psiquiatra, pelo psicólogo, pela religião, pelo centro espírita, sei lá? Em tese sim, em tese sim, cada um teria uma direção de um tratamento, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a pessoa pode se ver eventualmente na arte, no cinema, na série, num livro, ok, mas eu acho que a psicanálise tem uma diferença em relação a essas outras ofertas, que é que a gente busca uma causa, isso é o final de uma equação, quem puder lembrar da equação de segundo grau, lá com chave, parênteses, colchetes, lembra-se? Tem um x na equação, ou vários x, né? Que precisa ser investigado, analisado, e decodificado para o sujeito poder entender por que a equação dá 32. Tem algo antes que ele vai fazer nas operações matemáticas, é igual a 32. Nossa, acertei a equação, a gente tinha muito prazer. Eu acho que o psiquismo também funciona um pouco assim a partir dos postulados do Freud. Tem uma equação dentro da gente que redunda nessa queixa inicial. Isso tudo que eu trouxe para vocês nada mais são do que queixas iniciais, porque eu pergunto para a pessoa o que te traz aqui? Ele começa a falar. Nunca é só isso, geralmente isso se amarra com muitas outras coisas, mas precisa ter um pontapé inicial, a bola precisa se movimentar. Então, vamos passar agora para cada tópico, vamos esmiçar um pouquinho até o final desse capítulo. Então vamos lá. Primeiro, dificuldade no amor, de amar e de ser amado. Tem gente que até pelas próprias experiências de vida, depois eu vou trazer os conceitos que o Freud foi delimitando, Freud se interessava por mito, o mito de Narciso, o mito de Édipo, isso ajuda a gente a compreender esse drama humano que é a insatisfação de não ser plenamente amado. Então a gente sempre fica em dúvida, será que eu fui amado o suficiente, será que eu sou amado, será que eu serei amado, são dúvidas, são questões. Então, a dificuldade no amor, ela passa muito mais pela dúvida, pela, vamos dizer assim, pela incerteza de ser amado o suficiente e principalmente, no caso, será que eu consigo amar alguém? Será que eu consigo gostar de alguém? E aí, nesse sentido, também a gente não pode esquecer, especialmente nesse momento histórico pelo qual passamos, a função do amor romântico. O amor romântico é uma maneira de ver o mundo e de explicar o amor contemporaneamente, que diz, você tem um grande amor, talvez você ainda não tenha encontrado e aí se passa os filmes de Hollywood idealizando o parceiro ou a parceira e as histórias e aí o sujeito chega no consultório e diz, poxa, mas minha história é muito diferente dessa sim, porque aquela história é uma idealização. A vida real é diferente. Você pode achar um parceiro, uma parceira e ter um bom encontro, por que não? Mas essa idealização do amor romântico, finalmente você achou, eu acho que é o equivalente a uma busca do santo grau nos dias de hoje e isso de alguma maneira atrapalha as relações reais entre as pessoas que eventualmente querem ficar juntas. Então, o amor passa a ser um tipo de droga, um tipo de droga que ilude a pessoa nessa questão de ser amado. Esse é o tópico central. O amor passa muito por ser amado. Então, quando você faz análise, a ideia de um tratamento analítico é você repensar a sua relação com essa demanda específica de ser amado, que aliás, a gente faz cotidianamente e vai fazer com o analista também. Segundo tópico, o temor da solidão ou o temor de morrer só. Isso é muito interessante. Ah, eu vou morrer numa casa, você é a velha dos gatos, você é um velhinho solitário, sem forças, ninguém vai cuidar de mim, você é jogado num asilo. Tem uma coisa dramática do final da existência e da morte, claro que nós latimos, exarcebamos muito isso, mas tem uma coisa que é uma morte em sofrimento. E a solidão seria um dos aspectos, a solidão seria o fundo, um cenário que desenharia esse sujeito morrendo só, sem amor, sem ser amado, quem ele ama e quem podia amá-lo eventualmente já morreu, ele não conseguiu ter alguém que garantisse, eu te garanto, no final da vida eu vou estar com você, cuidando de você. Eu sei que pode parecer estranho eu dizer isso, mas é uma expectativa das pessoas. Ah, eu vou ter um filho, mas pra que você quer ter um filho? Ah, pra ele cuidar de mim quando eu for velho. As pessoas falam isso sem pensar, então você não está criando um filho, você está criando um enfermeiro. e eu tenho comigo uma posição pessoal que as pessoas estão começando lentamente a mudar a relação com a morte, com a velhice, com a decriptude e com até mesmo o fim das relações pela morte do outro. Por que não? Então, aqui, a gente também está falando de família. Eu tenho o temor da solidão, eu vou morrer só não tenho família. Então, a família passa a ser um antídoto, por isso que todo mundo defende tanto a família. Família é uma instituição fortíssima. Eu gostaria que vocês percebessem que o sujeito, nesse caso, assim como no primeiro top, também precisa ressignificar esse temor porque parece que ele não foi atendido naquela demanda de ser amado. Agora, o medo do futuro. O medo do futuro é algo muito comum das pessoas não terem chegado a certo ponto, não terem conseguido, eu sou um fracassado, eu sou um loser, eu tenho 40 anos e eu achava que eu ia estar melhor, ou é assim, eu já cheguei aos 30 e eu achava que eu seria gerente. Pode acontecer isso, pode não acontecer. Mas que ideal é esse que as pessoas inventam de si mesmo? Um ideal de futuro que pode não acontecer simplesmente por essa ou aquela razão. Então, na verdade, não é o medo do futuro, é o medo de não vencer, é o medo de eu não vou ser esse sujeito brilhante. Eu vou ser uma espécie de Homer Simpson. O Homer Simpson é um personagem que eu acho que revela, representa acertadamente a questão do loser, no famoso desenho Simpson. O Homer é quem você não quer ser. Então, o medo do futuro é o medo de um futuro na qual eu esteja diminuído, na qual não signifique nada para o outro. Eu fui um fracassado. Um outro tópico, a solidão versus a euforia. Eu observo que as pessoas hoje, até mesmo pela questão da tecnologia nos últimos quatro, cinco anos, curiosamente, elas estão mais solitárias. Reclamam que tem poucos contatos, ah, ninguém me liga, ninguém me chama. eu sempre pergunto, mas você liga, você chama alguém para sair, você organiza a coisa, você junta a pessoa. Não, eu não faço nada disso. Ah, não tenho ânimo, ah, não tenho vontade. É interessante porque, de novo, anelado ao que eu falei aqui no último tópico, também é assim, eu sou um loser, eu sou um perdedor. Todo mundo tem felicidade, é só olhar na rede social, está todo mundo feliz, menos eu. Eu não estou, eu estou solitário, ninguém me compreende, ninguém me entende. E é interessante que alguns pacientes falam isso para mim, Leandro, você é a única pessoa com quem eu posso falar, eu não tenho mais ninguém. Eu acho que isso é um pouco de exagero, porque na verdade a gente tem gente e essas pessoas também nos têm. Por que a pessoa se vê como solitária? Eu acho que essa é a questão, é a auto-percepção em relação a um parâmetro, que é essa suposta euforia de todo mundo, está todo mundo feliz, não sei se é bem assim, não, isso é algo que precisaria ser abordado, por que a pessoa se vê assim? É muito comum a pessoa achar que isso é uma espécie de privação, eu teria o direito, mas me impediram, e aí precisa voltar um pouco para trás para saber de onde isso surgiu. querer agradar a todos, isso é impressionante como é comum, nada mais é do que uma estratégia, se eu agradar a todos, eu vou ter o amor de todos, todo mundo vai me amar, todo mundo vai bater palma, então é um projeto, eu vou conseguir agradar a todo mundo, eu vou ser o legalzão, eu sempre brinco, troféu joinha para você, isso é impossível, porque para agradar a todos você precisaria saber o que todo mundo quer, às vezes nem eles sabem o que eles querem, então da onde vem essa intenção, esse plano de poder agradar a todos, eu vou conseguir, deixa comigo, isso não acontece, e aí a pessoa se frustra, e aí a pessoa se acha menos, se acha menor, se acha insuficiente, se acha incompetente, por vezes, é interessante, de novo, é o final da equação, o final da equação é querer agradar a todos, mas tem coisa antes do sinal de igual que precisa pensar, afinal, a troco de que você quer agradar a todos, para quê, não por quê, não conseguir dizer não, essa também é muito comum, que tem muito a ver com querer agradar a todos, que é, puxa vida, eu faço coisa sem querer, eu faço coisa para agradar o outro, e aí o analista ajuda essa pessoa a entender que ela não faz isso de graça, não faz isso porque ela é boazinha, bonzinha, ela faz isso porque é um cálculo, eu vou agradar ao outro, aí o outro vai gostar de mim, aí eu vou ser amado, aí eu não vou sentir solidão, oxa vida, achei um jeito, às vezes a gente precisa dizer não, na vida, se você não dizer não, um monte de coisas ruins podem acontecer a você, só que fazer não é contrário ao outro, é contrariar, é deixar esse outro insatisfeito, então, por isso a dificuldade, e a pessoa depois vem se queixar das consequências disso, geralmente ela tem vários exemplos nos quais ela deveria ter simplesmente dito, não, eu não quero, eu não posso, eu não vou, eu não tenho interesse, eu não penso assim, é muito difícil contrariar o outro. Escolha as ruins, vai desde o dedo podre no amor, meu Deus, eu só escolho homem ruim, só escolho mulher ruim, só escolho empregos ruins, tudo que eu vou definir para trabalho, meu Deus, eu não sei escolher, é muito comum a pessoa ter uma visão meio supersticiosa, eu sou assim porque eu estou pagando algo, sei lá, meu karma, eu sou assim mesmo, meu Deus, mas eu estou fadado a ficar assim, fazendo escolhas ruins, e também, claro, tem um tópico de comparação, numa sociedade midiática como a gente está, é só olhar na rede social, parece que todos também sabem fazer boas escolhas menos a gente. Insatisfação crônica, isso é muito interessante, o sujeito parece que não consegue extrair a satisfação que ele deveria extrair, porque é claro, as coisas da vida, elas de alguma maneira não satisfazem, de um jeito, de outro, mais ou menos, mas a vida não é um filme do Walt Disney, natural, a vida é a vida, e muitas vezes somos contrariados, somos frustrados, então essa insatisfação crônica na verdade é um lamento, meu Deus, por que que eu não posso ser especial, por exemplo, por que que eu não posso ser certeiro, constante, eu não consigo, meu Deus, a vida é uma droga, e aí resultado, a pessoa acaba ficando amarga, e ela não consegue extrair prazer das relações com as pessoas, das suas empreitadas, mesmo das suas pequenas realizações, a pessoa não consegue, a pessoa tem um auto julgamento muito intenso, sofrer com términos, com finalizações, com finais, com fins, isso é muito comum também no consultório, porque o sujeito se sente saudoso, o sujeito lamenta, o sujeito gostaria de manter as coisas como elas estão pra sempre, mas isso não é possível, tudo na vida é transitório, Freud tem um texto lindo sobre a transitoriedade, que ele fala justamente disso, ele fala, as coisas são transitórias, as coisas não são pra sempre, não são perenes, você precisa entender que as coisas vão acabar, e que outras coisas tem que tomar o lugar delas, se não, tem um texto também belíssimo do Freud chamado Luto e Melancolia, se você não faz o luto daquilo que se foi, você consegue inventar uma outra coisa pra colocar no lugar, é um prato cheio pra que surja o que a gente chama de melancolia e psicanálise, então a gente precisa encerrar, é comum esse tipo de paciente no analista, falar, vou fazer análise pra sempre, mas como assim, não é pra sempre, Leandro, não vou parar de vir aqui, análise tem um final, aliás, todo tratamento tem um final, não, não, eu já sei, então, também é uma tentativa de limitar as escolhas e também supor que está protegido de, enfim, dos dessabores, dos fins, dos finais, dos términos, das separações, né, quando o homem ou uma mulher casa na igreja católica lá, até que a morte os separe, morte do que? A morte do corpo físico, a morte do desejo, às vezes pode morrer o desejo, as pessoas querem se separar, então, separação, eu percebo, términos, né, uma coisa muito delicada, especialmente em casais, não é porque eles se separaram no cartório que de fato eles se separaram, muitas vezes é só no cartório, é só assinando, mas eles continuam juntos numa dimensão que a gente vai falar muito chamada inconsciente. Sensação de não pertencimento, isso também é bastante interessante, porque o não pertencimento é eu não pertenço a esse lugar, não pertenço a essa família, não pertenço a esse grupo, de novo, leva na solidão, se vocês pensarem bem, é uma questão estrutural que se repete, é eu na relação com o grupo, puxa, eu não pertenço a esse grupo, como é que eu vou fazer então? Leandro, eu não sei, parece que está tendo uma festa num clube, todo mundo vai no clube, eu não tenho ingresso, eu não tenho a carteirinha, como é que faz? Esse não pertencer, na verdade, eu não pertenço a um grupo, eu não pertenço a família, eu não pertenço a um casal, por exemplo, eu e ela, ela e eu, tem alguma coisa aí que eu não sei onde é meu lugar no mundo, eu não sei onde eu devo ficar, eu não sei onde eu devo estar, ou seja, é uma sensação perene de estou fazendo algo errado, tem alguma coisa que não está bem, tem alguma coisa que está fora do lugar, o sujeito de fato precisa primeiro definir na cabeça dele, isso ele mesmo precisa nomear, afinal, o que significa estar fora de lugar, o que está pegando nisso, porque de fato isso é um, aliás, isso é uma das questões do tratamento psicanalítico, é você na relação com o mundo, é você na relação com o grupo, você na relação com as pessoas, então, temos uma questão aí quando a gente fala de não pertencimento, continuando agora, essa eu vou me deter um pouquinho mais, que isso, o próprio Freud falava que algumas pessoas não conseguem sair de uma posição de filho, então aqui eu chamei ficar no lugar de filho eterno, ou ficar eternamente no lugar de filho, algumas pessoas de fato nascem, crescem, se desenvolvem, viram adultos e conseguem, se desligar dos pais no sentido não só físico, morar em outro lugar, mas às vezes pode até morar com os pais e não estar nessa posição de filho, nessa posição de alguém que não consegue ser adulto, que não consegue estabelecer uma relação com outra pessoa fora da família, pode ser um homem ou uma mulher, tanto faz, mas enfim, não consegue deixar vazio o lugar de filho, sente muita culpa e com isso de novo, inconscientemente, a gente vai falar muito do inconsciente, inconscientemente ela acha um jeito de fazer todas as relações e possibilidades darem errado e ela não sai da posição de filho porque o temor é perder o amor dos pais, como meus pais vão ficar sem um filho e às vezes as pessoas ficam com idades avançadas grudadas no pai e na mãe. A culpa inexplicável, que é um outro tópico que eu trago, a pessoa não chega no consultório falando de culpa, mas rapidamente esse tema é trazido e de alguma maneira o analista vai empurrando a pessoa aos pouquinhos para que ela consiga nomear essa culpa que ela não consegue entender porque ela poderia estar feliz, ela poderia estar desfrutando das realizações dela e ela sente uma culpa incrível, como se de fato ela não pudesse ter obtido ou não pudesse ter conseguido chegar em tal lugar, realizar tal coisa, obtido tal coisa, isso é algo mais comum do que a gente imagina. E aí Freud, como eu disse anteriormente, ele adiciona um elemento que é o masoquismo, ou seja, a pessoa fica praticamente viciada na culpa e começa a extrair um prazer, o que é muito paradoxal, porque quem está me ouvindo, quem está me vendo, imagina, meu Deus, mas como assim, Leandro, a pessoa pode gostar de se sentir culpada? Sim, masoquistamente sim, e essa é fácil de explicar quando a gente avançar para uma coisa chamada superego, mais à frente. Embaraço com sucesso, esse é um tema muito interessante que chega no consultório, que é bem paradoxal, porque as pessoas podem imaginar que só chega a gente falando de fracasso, mas não, às vezes o sucesso é algo que pesa na vida da pessoa e às vezes ela acha lá nos confins do inconsciente que ela não poderia ter sucesso, ela se compara com alguém, às vezes com pai, com mãe, com irmão, não importa, e ela se sente mal por ter, entre aspas, avançado, evoluído, poxa, ela poderia estar desfrutando disso, então é curioso, mas o sucesso às vezes pode ser algo pesado para a pessoa. A impotência psíquica, como eu disse anteriormente, é uma impotência no sentido de não conseguir pensar, não conseguir imaginar coisas, não conseguir escolher por vezes, não conseguir viabilizar planos, projetos, não ter vontade, ai meu Deus, eu não tenho vontade de sair do sofá, às vezes a gente, ah, isso é uma depressão, não necessariamente, às vezes a pessoa de fato se acha impotente psiquicamente para poder avançar, para poder criar coisas na vida dela, enfim, o Freud falava disso, eu concordo com ele. Um outro termo agora muito comum, vou aprofundar um pouquinho aqui, que é a autossabotagem, então vamos pensar na palavra, autossabotagem, eu me saboto, ai o analista pergunta, mas para que você sabota a troca de que? O que você ganha com isso? E a pessoa de fato não consegue responder de imediato, tem a ver também com aquela questão do embaraço com o sucesso, é como se ela não pudesse avançar, não pudesse conseguir, talvez por não se achar merecedora, ou talvez por alguma outra culpa no passado e como punição, eu nunca vou ter sucesso, eu nunca vou ter feliz, nunca vou ser feliz e a pessoa é boa nisso, ela consegue se autossabotar com requintes de criatividade, então o analista só aponta esse nonsense. Inibições variadas, o Freud fala de algumas inibições num texto específico, inibições, sintomas e angústia ou inibições, sintomas e ansiedade, dependendo da tradução, ele fala de várias inibições, elas são muito presentes no consultório de um analista. Inibição amorosa, inibição em relação a um alvo do nosso desejo, então inibição amorosa ou sexual, tem inibição no trabalho, o sujeito não consegue trabalhar, o sujeito não consegue por vezes de fato conseguir um emprego ou realizar algo profissionalmente, é muito interessante. é inibição intelectual, que a gente acha que é muito comum nas crianças, mas não as dificuldades que algumas pessoas têm de aprender coisas, às vezes um curso de línguas ou falar em público, meu Deus, como a pessoa fica inibida, isso precisa ser tratado, inibição de movimento, gente que não consegue dirigir carro, não consegue sair do lugar, não consegue mudar, não consegue viajar, isso também é algo interessantemente presente e claro, pode ser tratado, sem dúvida, faz parte do nosso dia a dia, isso. Ser muito rígido, essa eu falei um pouquinho anteriormente, queria me aprofundar um pouco mais, essa rigidez é uma rigidez que tem muito a ver com a percepção de si mesmo, do mundo, das coisas, das tarefas e dos deveres, é uma coisa muito moral, é uma coisa muito irracível, uma coisa muito radical de algumas pessoas e ela se imputa o papel de vou controlar, vou dar um jeito, vou educar o outro, vou levar o outro do mal e a pessoa começa a achar que ela tem uma missão muito especial, na verdade ela vira uma chata, então, pessoa muito rígida, é interessante, isso chega até no próprio corpo, é muito interessante, o corpo fala, tem pessoas tão rígidas que você observa o corpo da pessoa e fala, meu Deus, não é à toa que ela é tão rígida, o corpo é uma caixa de ressonância dessa rigidez, a infelicidade profissional que é algo bem atual, dos tempos atuais, ela diz de uma insatisfação, de uma infelicidade, de uma sensação de menos valia, eu não consegui, de novo, todo mundo é feliz do trabalho, menos eu, que absolutamente não é verdade, com certeza absoluta, pouquíssimas pessoas conseguem ter prazer no que faz, eu diria 5%, 95% trabalha porque tem obrigações, tem necessidades, enfim, mas esses 5%, de fato, o trabalho tem uma outra significação, tem muito a ver com aquilo que eu falei no começo do podcast, da realização, algumas pessoas de fato conseguem se realizar, são felizes no trabalho, mas a grande maioria, e não tem jeito, quem tem que lidar com isso é a pessoa, uma análise é um bom caminho, mas é a pessoa que tem que lidar com isso, talvez ela tenha que fazer mudanças, algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis, mas enfim, infelicidade profissional uma queixa muito comum, o ciúme, esse eu não preciso explicar muito, o ciúme é, eu acho que o outro tem algo que por direito é meu, então é sempre uma relação triangular, e o rival está tomando algo que é muito importante da gente, tanto faz, um homem, uma mulher, um filho, sei lá, pode ser um livro, um carro, ou seja, o outro está se apropriando, e eu fico nessa posição de desvalido, nessa posição de enganado, ou mais ainda, nessa posição de trouxa, é muito comum as pessoas se sentirem trouxa, que é um termo do senso comum, então, ciúmes, eu estou sendo enganado, estou sendo vilipendiado, e a pessoa fica bastante tempo nisso, e ela começa a fazer análise, ela repete o ciúme com o analista, isso é muito interessante, por exemplo, quando eu atendi a criança, eu atendi criança há muitos anos, todas as crianças perguntavam, sem exceção, ô doutor Leandro, vem outra criança aqui, ela não estava pensando na minha agenda, ela queria saber qual criança que eu gosto mais, se eventualmente na cabeça dela ela achar que eu gosto mais de outra, ela vai sentir o que? Esse afeto tão humano que é o ciúme, lógico que os pacientes adultos também sentem isso, mas eles não têm coragem de dizer, e por fim, a dificuldade com o corpo, esse é um tema que eu julgo muito importante, no fundo ninguém é satisfeito, ninguém é feliz com o próprio corpo, ah, queria ser mais magro, queria ter mais cabelo, queria ser mais bonito, queria ter essa parte maior, essa parte menor, ok, isso é uma satisfação bem humana, mas eu estou falando de uma outra coisa, de uma de uma sensação por vezes de estar habitando um corpo que não faz sentido, habitando um corpo que não responde a sua verdade, de novo, é um tratamento complexo, é um tratamento que leva tempo, que dispensa uma investigação mais aprofundada, porque muitas vezes esse corpo físico, biológico, diz da pessoa, mas também diz da pessoa em relação ao outro, como o outro me vê, como eu me mostro, o que o outro espera de mim, o que o meu corpo significa para o outro, então, quando a gente diz de corpo, a gente diz de coisas que não são facilmente perceptíveis, geralmente tem tem mais coisas ocultas nessa queixa inicial, que eu não estou muito satisfeito com o meu corpo, não me entendo muito, como eu disse atrás, a sensação de não pertencimento, não é eu não pertenço a esse corpo, esse corpo não me pertence, então, é um tema que também leva as pessoas, até porque existe uma indústria gigantesca de ofertas para mudar o próprio corpo, emagrecer, tratamentos estéticos, algumas pessoas quebram os ossos da canela para colocar uma prótese para ficar mais alta, enfim, são muitas variáveis, tem a questão do gênero hoje que é super discutida, enfim, isso tudo aparece como um índice de mal-estar no consultório, e aí o psicanalista tem algo a dizer, então eu fiz essa pequena listinha, dei uma repassada agora, só para ficar claro para vocês que me ouvem, que me assistem, que a demanda chega no consultório, as questões, as dificuldades, o mal-estar, são índices de um mal-estar, na vida em grupo a gente tem vários tipos de mal-estar, acaba chegando no consultório do analista e acaba chegando também em outros lugares, mas o analista tem um jeito de lidar com isso, que para a gente conseguir compreender minimamente, a gente precisa entender quem foi Sigmund Freud, entender essa invenção, foi esse homem que inventou isso, entender até mesmo um pouco da história da psicanálise, então a partir de agora, no próximo capítulo, eu vou trazer uma sucessão de elementos que eles se amarram, então, quando você vai num analista com qualquer uma dessas 20 questões, claro, ele vai falar com você, você vai falar com ele, aparentemente é uma conversa, mas não é tão simples, tem muita coisa em jogo acontecendo naquela relação, então os recortes que o analista vai fazer, onde ele vai incidir, o que ele vai privilegiar, obedece a uma teoria que começou lá em 1890 e segue até os dias de hoje sendo aprimorada, sendo desenvolvida, porque não, as pesquisas continuam, então existe um corpo teórico, então pra gente diferenciar, como eu disse, lá no começo do tio, o tiozão do pavê que a gente pergunta e ele fala, tira essa ideia da cabeça, moço bonito, moça linda, isso não ajuda em nada, existem causas no nosso psiquismo, na nossa dimensão psíquica, que o Freud se interessou e ele precisou fazer uso, por exemplo, como eu disse, de mitos lá dos gregos pra gente poder entender o que acontece hoje dentro da gente e que talvez aconteça no humano, então essas causas, essa causalidade psíquica pra gente poder entender que temos tempo aqui, cada capítulo tem uma hora, a gente vai esmiuçando aos poucos e as coisas vão se amarrando, as coisas vão se tornando um pouquinho mais claras, porque eu percebi que um bom número de pessoas quer saber sobre essas causas, outras não, não tem o menor interesse, mas algumas pessoas querem saber sobre essas causas, meu Deus, então por que isso se repete na vida de uma pessoa, mas como assim? Eu acho que a psicanálise tem algo a dizer, é disso que nós vamos tratar, essa é a Rádio Freud e eu sou Leandro dos Santos.